Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física do sétimo ano de número 10. E hoje nós vamos conversar e estudar um pouquinho sobre o triatlon. Vocês conhecem o triatlon? O triatlon é uma modalidade olímpica que une três esportes de resistência. Ele é uma modalidade que requer bastante treinamento, tempo e investimento. Vamos conhecê-lo? Vamos conhecer um pouquinho da sua história e das suas características. Aqui nós vemos uma sequência de nadadores acompanhados de outros grupos de pessoas e um barco passando por uma ilha. Cinco provas de triatlon para curtir pelo mundo. Vocês cliquem nesse link e vocês vão poder conhecer alguns lugares também onde são praticadas essa modalidade. Só que primeiro vamos dar um pulo aqui e vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que é o triatlon. O triatlon é um esporte que se originou da junção de outros três. Natação, ciclismo e corrida. Atualmente é possível dizer que o triatlon ganhou bastante popularidade nos últimos dez anos. aqui no Brasil. Se antigamente ninguém nem imaginava o que era triatlon, hoje em dia, uma boa parte das provas são até televisionadas. Vamos ver o que é isso? Nós vamos conhecer primeiro a origem do triatlon. Onde ele surgiu? Como ele começou? Como se iniciou? Bem, e a origem dele foi nos Estados Unidos, especialmente em um clube de atletismo numa cidade chamada San Diego. No ano de 1974, o técnico decidiu que durante algumas férias de alguns atletas, ele decidiu passar um treino que incluía ciclismo, natação, natação, para os atletas cumprirem durante o seu descanso. Quando os atletas retornaram de suas férias, o técnico fez um teste, com o intuito de conferir se eles haviam cumprido com o programa. O teste, nesse momento, ele era composto por 500 metros de nado, 12 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Essa brincadeira foi um sucesso e ela foi repetida no ano seguinte. E assim surgiu o triatlon. Ele passou por algumas reformulações até tomar a sua forma atual em 1982. Ele passou a integrar o quadro olímpico de esportes a partir do ano 2000. Sobre um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais sobre a origem do triatlon. Tradicionalmente, eles são três tipos de provas disputadas no triatlon. O short triatlon, o triatlon olímpico e o Ironman. O short triatlon, short, gente, é pequeno em inglês. É a prova mais iniciada para quem está iniciando no esporte, em razão da menor distância a ser percorrida. Eles são apenas 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. O triatlon olímpico, ele é composto por 1.500 metros de natação. 1.500 metros, gente, é 1,5 quilômetro nadando. Ele é composto também por 40 quilômetros de ciclismo, o dobro praticamente, né? E mais 10 quilômetros de corrida. Também duas vezes a distância de um triatlon pequeno, de um short triatlon. Ai, 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 né? Agora a gente vai chegar no Ironman. Ironman significa homem de ferro. Quem acompanha os desenhos da Marvel, os filmes da Marvel, conhece o personagem e sabe que man é homem em inglês e iron é ferro. Ironman é uma prova para quem é de ferro mesmo, pessoal. Longe de qualquer outra, ele é a prova mais exaustiva de todas. No Ironman, um atleta, ele deve nadar 3,8 quilômetros. 3,8 quilômetros. Gente, peraí, deixa eu dar uma coisinha aqui para trás um pouquinho. O short triatlon, a gente corre apenas, a gente nada apenas 750 metros. Uau, hein? E na natação do triatlon olímpico são 1,5 quilômetros. No Ironman, gente, é bem mais, hein? Bem, o atleta do Ironman, ele deve pedalar 180 quilômetros e correr 42 quilômetros. Ou seja, apenas a etapa final da prova já é uma maratona inteira, né? Com certeza é uma prova que deve durar um dia inteiro, pessoal. John Collins, um ex-oficial da marinha estadunidense, sugeriu uma prova em que se unisse essas três modalidades, sem intervalo nenhum. A primeira competição aconteceu em outubro de 1978. Ela foi disputada por 15 participantes e ela foi vencida por John Halley, motorista de táxi. Ironman Florianópolis Embora o Ironman do Havaí seja a prova mais tradicional, outros Ironmans são organizados no mundo todo. O Havaí, gente, é um conjunto de ilhas no Oceano Pacífico, pertencente aos Estados Unidos. No Brasil, é organizado anualmente um Ironman no mês de maio em Florianópolis, em Santa Catarina. Na verdade, existem vários Ironmans por algumas capitais brasileiras. No caso, nós pegamos como exemplo o Ironman de Florianópolis. Vocês podem clicar nessa imagem e vocês vão poder acessar o site da entidade organizadora também. Uma curiosidade, pessoal, no percurso de Florianópolis. Veja o percurso a ser feito em Florianópolis. Você consegue encontrar essa cidade aqui num aplicativo ou num site chamado Google Maps ou Google Earth. Vocês conseguem ver as fotos, os mapas e fotos tiradas de satélite também. E vocês podem ter uma ideia e uma noção de uma distância que é fazer uma prova desse tipo, né, pessoal? Num próprio mapa, na sua cidade, você pode ver quanto que dura 40 quilômetros? O investimento. É, pessoal, embora é fascinante a gente ficar tanto tempo fazendo uma atividade física, né, o triatlon, ele é um esporte muito caro. Muito caro. O custo da bicicleta, dos treinos, das inscrições e das competições. Tudo isso constitui o triatlon como um esporte de elite. E agora pense. Porque além de você ter, precisar de recursos para investir nesse material todo, você precisa investir muito tempo nos treinamentos. Ou seja, se você não tiver muito dinheiro, você vai ter que ser um atleta profissional muito bem patrocinado para poder competir, né? Sobre os acessórios, equipamentos de segurança, roupas com tecidos tecnológicos, calçado super leve, relógios com GPS, bebidas isotônicas, pomadas e protetores, óculos escuros, capacete, proteínas e carboidratos em gel. São alguns dos investimentos feitos. E olha, pessoal, se o treinamento é longo, você não vai precisar comprar pouquinho disso tudo, não. Eu digo pelo menos em alimentação, em bebidas isotônicas e... tabletes de álcool, de proteína, de álcool em gel. Álcool em gel não, gente. Pelo amor de Deus. Em carboidratos em gel, além de outros equipamentos, como capacete, óculos, pomadas, né? Como começar? Se você apenas quiser praticar para manter uma boa forma física, Bem, um lugar para nadar, uma bicicletinha antiga, devem e podem resolver o seu problema. Mas lembre-se que você deve tomar alguns cuidados para começar a sua prática. Inicie o treino com apenas uma modalidade por dia. Faça o treino com intensidade moderada. Deixe um dia da semana para descanso, para o corpo e para a mente, né? Consulte um profissional ou procure grupos de atletismo orientados por preparadores físicos com formação adequada. E sobre o descanso e a alimentação? Eu sempre falo, em todas as minhas aulas, o descanso também é um componente do treinamento. Bem, falando em descanso, lembre-se que o seu corpo precisa de energia para cumprir os treinos. Bem, e por isso, a alimentação adequada de oito horas de sono são fundamentais para um bom rendimento. Quem rege essa modalidade no Brasil? Quem rege essa modalidade no Brasil? A Confederação Brasileira de Triatlon. O órgão máximo do triatlon no Brasil, filiada à International Triathlon Union. A Confederação Americana de Triatlon e os Comitês Olímpicos do Brasil e Paralímpico Brasileiro. Clicando na imagem, vocês podem também acessar o site da Confederação Brasileira de Triatlon. Bem, pessoal, o triatlon é um esporte muito difícil, longo de ser realizado. As provas duram horas e passam o dia todo sendo realizadas. Os atletas, além de ter recursos para investir no treinamento e equipamentos, eles são altamente preparados fisicamente e emocionalmente para aguentar os rigores de uma competição que dura esse período tão exaustivo. O triatlon tem diversas versões pelo mundo inteiro nas maiores cidades do mundo e são uma das provas mais interessantes de se acompanhar também, pessoal. Quem quiser experimentar, pode um dia fazer um treino de corrida, pega sua bicicletinha, tem algum rio perto de casa, conhece alguma piscina. Então, vocês podem sentir um pouquinho do drama de como que é, né, pessoal? E é isso aí, gente. Para concluir a aula de hoje, né? Eu quero dizer que existem mais de um milhão de praticantes de triatlon no mundo e isso contam desde atletas profissionais, atletas amadores que buscam simplesmente cuidar da sua forma física, cuidar da sua saúde. Mas o triatlon é um dos esportes mais interessantes e eu espero profundamente que vocês tenham curiosidade em conhecer e buscar sempre mais informações sobre todos os assuntos relacionados à educação física e aos esportes. Respondam as questões sobre a aula de hoje e tenham uma ótima semana!